Fala pessoal, beleza? Eu sou Alex Mesquita e seja bem-vindo à garagem do Mesquita. Mais uma peça para o Focus. Dessa vez o Focus Guia. Vou trocar uma peça aqui dele. Não é fácil. A gente que gosta de cuidar de carro, não é fácil manter um Focus. O jeito que a gente quer, né? Naturalmente. Então manter dois, então. Não é fácil mesmo. Eu comprei uma haste para a antena aqui do Focus Guia. Essa é uma antena. A haste dela está ressecada. Olha aí como é que ela está, ó. Destruída. Ressecada, está velha. 2002. Está esfarelando aqui, ó. Saiu na mão, ó. Isso aqui está até com uma cor bonita. Normal isso aqui, ó. É esbranquiçar. Perder essa cor. E também é normal ela ficar assim, ó. Toda craquelada e... E esfarelando. Então eu comprei uma nova haste. Você vê, ó. No outro lá, a haste está boa. Mas aqui esbranquiçou, ó. Olha aí. A antena está boa. Então comprei uma no Mercado Livre. Confesso para vocês o seguinte. Vamos ser sinceros. Como sempre. Eu sou a favor de usar o máximo de originalidade no carro. Sempre. Só que... Uma haste dessa antena. Estive pesquisando. Original. É um preço... Complicado. 235 reais. Acho que foi isso que eu vi. Nem lembro agora. Vou colocar a imagem aí para vocês. O preço. De uma original. Que me deu uma desanimada. Uma pecinha de acabamento, né. Praticamente. Não. Ela é funcional, né. Lógico. Ela tem a sua função. Capital e sinais. Da melhor forma possível. Uma antena original. Ela vai fazer isso da melhor forma possível. Só que... Nesse preço. 235. Se não me falha a memória. Aí eu comecei a pesquisar. E achei antenas bem semelhantes. Por 29,90. Vou colocar a imagem aí. E... E vou testar. Não é o que eu queria. Eu gosto das coisas originais. Mas... Por essa diferença de preço aí. Eu acabei optando por uma paralela. E eu vou colocar. Eu estou até pensando. Se eu coloco a que chegou. No guia. Ou no titânio. Porque é o seguinte. Essa aqui é a original. Mas a base está feia. Eu tiraria a antena aqui. Só desrosquear. E passar ela para aqui. Para o guia. E aproveitar. Essa base está bonita. E esse carro aqui. Ele é um carro. Que ele é mais velho de ano. Mas ele tem. 68 mil quilômetros. Ele tem 70 mil quilômetros a menos do que aquele. É KM, né? 70 mil quilômetros a menos. Nesse aqui. Ele tem coisas originais nele ainda aqui. Olha aqui. Ele está todo original. E o estado. O visual dele. Ou seja, a KM, né? O desgaste mesmo. Mas ele rodou bem menos. Do que aquele. Na casa dos 70 mil quilômetros. Ele rodou 70 mil quilômetros a menos que esse aqui. Então, eu estou até pensando. Se eu vou fazer isso. Com o passo original para cá. E mantenho essa base. Que está bonita. Com uma antena original. E aquela base que está feia. Com a antena paralela que eu comprei. Beleza? Eu vou dar um pause aqui. Eu vou cortar a embalagem. Vou mostrar para vocês. Já instalada a antena. Que eu comprei. Vamos ver o que eu vou fazer. Está aí, ó. A antena que eu comprei. Veio nessa embalagem. Vou tirar ela aqui. O que que já deu para perceber? Olha. De diferente. Deixa eu ver o tamanho dela. Se ela é maior. Não. O tamanho é bem semelhante. O que que eu notei. É que ela não é flexível. Ela não é flexível. Olha. Essa aqui é flexível. Essa também. Não sei. Eu vou instalar ela para ver se ela é. Eu acho que não. Bem rígida aqui. Mas pelo preço. Acho que está valendo. Beleza? Vou instalar ali. Instalando. Vou fazer esse negócio que eu falei. Vou tirar a original. E passar para o guia. E vou instalar essa aqui. No titânio. Vou dar uma outra pausa aqui. E a gente já continua. Olha aí. Ela está tão velha. Tão velha. Ela está esfarelando mesmo. Essa é a original. Vou deixar ela aqui. Eu resolvi tirar. A original. Do titânio. E passar para esse aqui. Certo? Eu vou instalar aqui. A original. Certo? Vou deixar aqui para vocês. Vou rosquear aqui. Beleza. Pegou rosca aqui. Aí, olha. Isso aqui é a antena original. Só que eu tirei do titânio. E passei para o guia. Olha. Diferença que eu já anotei. Aqui é flexível. A original. E a que chegou. Essa aqui. Está vendo? Paralela. Ela não é flexível. Infelizmente. Mas pelo preço. Quase que. Dez vezes mais barata. Acho que mais de dez vezes é mais barato. Não. Ah não. É duzentos e trinta e cinco. É menos que dez vezes mais barato. Mas mesmo assim. É um valor bem diferente. Do que esse aqui. Então é isso aí. Limpar aqui. Esse foi o vídeo. Vou mostrar para vocês. A substituição da haste da antena. Se eu achasse uma. Original. Usada. Eu até colocaria. Mas. No momento. No momento. Essa aqui de vinte e nove. Vai me atender perfeitamente. Beleza? Esse foi o vídeo. Fica a dica aí. Para. Quem tiver interesse. Fazer esse tipo de pequena manutenção. Para pelo menos. Cuidar do carro. Deixar ele com outro aspecto. Um aspecto mais bonito. Beleza? Valeu. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Fiquem bem. Um abraço. E até a próxima.